Tô de olho na novinha ali. Eu como gente ruim, eu como gente ruim. Obrigado por terem saído de casa, muitíssimo obrigado. Se vocês terem saído de casa e terem vindo assistir o show, muitíssimo obrigado. Obrigado por terem vindo, de verdade. Vocês devem estar reparando, nos vídeos tá um monte de gente me falando, bastante gente falando pra mim que eu tô mago pra caralho. Vocês perceberam? Tô muito mago e tal. Eu tenho notícia não muito boa, mas assim, eu queria dividir com vocês, de verdade. Porque eu acho que é respeito com a plateia, com quem me assiste, eu tô doente. Queria deixar esse puta clima merda. De verdade, tô doente. É uma bosta. E essa doença que eu tenho, eu peguei ela, nem por incrível que pareça, nem foi pelo pau e nem pelo cu. É verdade, cara. Porque eu fui perdendo peso, fui perdendo peso, fui perdendo peso, ficando muito mago, perdendo peso e tal. E aí começava a me dar tontura na rua. Eu começava a ficar doido. E aí a galera, Ceará vai fazer um check-up. Tu faz check-up, velho? Faz nada! Tu faz check-up no plano funerário, essa velha. Ceará vai fazer um check-up e eu não vou. Por quê? Eu tenho um negócio na minha cabeça, que só tem doença quem faz o exame. Eu tava bonzinho. Aí o pessoal, Ceará faz um exame. E aí eu tenho um médico, que ele sempre vem aqui no bar, amigo meu, médico. Médico da família, sabe? Porque é muito legal você ter um amigo médico. Porra, é do caralho. É igual você ter amigo traficante. É do caralho. Você fala, traz uma pedrinha de 10. Você tem que ter amigo traficante, médico e policial. Tem que ter os três. E é bom fazer um churrasco com os três. É maravilhoso. E eu tenho esse amigo meu médico, cara. Ele é uma amiga há vários anos, o Nicolas. E é muito doido que, tipo assim, é foda. Porque uma vez eu fui no aniversário dele. Eu tava com furuco na viria. No aniversário eu falei, Mano, eu tô com um negocinho aqui. Tá aqui, tá coisando. Aí ele deixou ver do lado da churrasqueira. Eu fiz assim, ó. Ele pegou no carocinho e falou, Quer que é o esprema? Eu falei, não, não faça isso, não. Aí o Nicolas aí me procurou. Ele falou, se era, assista os vídeos, mano. Tu tá muito magro, velho. O que que tá acontecendo? Eu falei, dieta. Ele falou, você não faz dieta. Vamos fazer um check-up? Eu falei, vamos. E aí eu fiz o check-up. Fiz o exame de sangue pra caralho. E aí eu tinha um turnê na Europa. E aí eu falei, cara, Deixa pra abrir os exames quando eu voltar da Europa. Eu não vou viajar doente. Entenda. Fui pra Zoropa. Fiz lá, turnê, 15 dias, voltei. Quando eu voltei, cheguei-me em casa. E aí o Nicolas falou, Aí ele levou na minha casa, mano. E aí ele sempre vai lá em casa, ele vem aqui com buchada. Aí eu levei ele lá em casa, ele fez o churrasco pro cara. Porra, fiz sobremesa, fiz os caralho. Ele abriu os exames e falou, Então, Ceará, tem notícia ruim pra você. Eu falei o quê? Ele falou, você tá com diabetes. Achou que era AIDS, né? Filha da puta. Eu falei, tem aberto? Ah, porra, Ceará, eu achei que teu pau tava pingando, porra. Achou que era gonorreia, né? Filha da puta. Ó, velha, peguei de você, velha. Eu já lhe passo um diabetes, você vai ver. Cara, quando ele falou, porra, diabetes, tipo assim, cara, aí eu, nessa hora, eu tava fazendo um pudim. E sobremesa, porra, caralho, pudim. E ele, Ceará, esquece esse pudim. Eu falei, só mais hoje, porra. Eu só quero, eu tô igual drogado, só mais um dia, meu irmão. E aí, meu irmão, vem a parte ruim da porra da diabetes, vamos lá. Caralho. Aí ele começou a cortar as coisas. Ele falou, meu irmão, porque entenda, gente, a minha vida foi muito sofrida, de verdade. Quem me conhece aqui de muito tempo sabe. Porra, eu venho do Nordeste, do sertão, do lugar que não tinha saneamento básico. Cagava na sacola e jogava por cima do muro. Porra, limpava o cu com pedra quente. A gente limpava o avesso, às vezes a gente limpava o cu com o pau do menino que tava aqui. Não tinha saneamento básico. Aí eu vim pra cá, pra essa cidade maravilhosa que é Curitiba. Venci na vida, graças a Deus. Aí chega um cara pra mim e fala, você não pode beber cerveja, você não pode comer bolacha, você não pode comer nada que seja gostoso. Aí eu falei, eu voltei a ser pobre nesse caralho. Porra, vai te fuder, meu irmão. Eu falei, meu irmão, eu não posso comer pelo menos uma puta. Ele falou, pode, mas que ela tenha menos de 50 quilos. Horrível. É uns bagulho horrível que você... Bagulho horrível. E nada é bom, tipo, com adoçante. Nada é bom. Quando ele falou, você tá com diabetes, eu falei, eu peguei na Europa. Claro, eu falei, ele falou, não, será? Não se pega assim do dia pra noite. Eu falei, eu peguei no vento. Ele falou, não, cara, entenda, a minha diabetes... Aí eu falei, mas qual que é a minha diabetes? A minha não é tipo 1, a minha diabetes é tipo 2. Ele falou, a minha diabetes não é hereditária. Eu peguei durante a vida. Ele falou, o seu estilo de vida, de toque, você... Tenho diabetes. E minha vida é muito tranquila. Você conhece, você não conhece, não. Nem você, nem sua pica, você. Você acaba, você... Você se acaba. Não, cara, e aí, tipo assim, o cara começou a cortar tudo de bom da minha vida, velho. E aí eu falei, mano... Será? O estilo de vida que você levou, levou você a isso, a ter diabetes. Eu falei, meu irmão, nunca lambiam com doce. Eu falei, deve ser essas camisinhas de sabor que o povo tá usando. Devem ser essas camisinhas de Nutella que o povo bota Nutella. Não usa, não. Isso, não use, não. Uma vez passaram. Agora tem que passar a doçante pra chupar meu pau agora. Não, e o que me deixa puto, cara... De verdade, vamos lá. Eu peguei uma doença que ela não te dá nada de benefício. Por exemplo, essa véia. Essa véia tem fila preferencial. A senhora tem, porque a senhora é véia. Você vai embarcar num avião, vem essa turma linda. Porra, eles vêm, essas véias vêm pra embarcar primeiro no avião. E essa turma ali tem pressa do quê? Eu tenho pressa, eu tô na correria, eu tenho diabetes. Eu tô usando isso com desculpa pra tudo. Nossa, me dei a buceta. Eu tenho diabetes. Eu não... Tô brincando, eu tô brincando. Mas minha doença não me dá nada. Ela não me dá nada. Tá ligado? Ela não me dá nada de benefício. Nem na fila lotérica eu tenho benefício. Pai, pagar uma conta, a porra dessa doença. Vai tomar no... Não, aí o cara cortou a minha cerveja. Eu falei, não posso tomar nada de álcool. Ele falou, dá uma segurada. Eu falei, vou tomar corote. Eu nunca vi mendigo com diabetes. Eu nunca vi mendigo com diabetes. Eu nunca vi mendigo pegar covid. Eu nunca vi mendigo com dor de dente. Não tenho. Mendigos são imortais. Eles também, eles comem regrado, né? Só quando dão. Eu sou pau no cu. Quando eu vejo uma criança agora comendo doce, essas coisas, eu fico julgando, tá ligado? Isso, coma. Coma doce, filha da puta. Nós vamos dividir a insulina. E agora eu ando com caixa de chocolate no carro. Sim. Sim, eu ando. Pai na venda no Stanley, eu me indico e falo, me dá um dinheiro pra eu comprar marmita. Eu falo, não, toque chocolate. Que é pra fuder com todo mundo, cara. E o ruim é contar pra família, que é minha mãe. Minha mãe mora no interior do Ceará. E minha mãe, ela é a minha... Aquelas velhas antigas. A senhora é mãe de quem nessa mesa? Não é mãe de ninguém? É solteira e sem filha, do jeito que eu gosto. Isso. Tem dinheiro essa velha? Ah, é, secas. Uh! Vou fazer um mingau depois, nós dois. E eu falei, mãe, eu tô com diabetes. Ela falou, como é que você sabe? Eu falei, fui no médico, fiz exame. Aí a mãe falou, o exame que eu faço é diferente. Eu juro pra vocês que minha mãe é do Nordeste, ela tem aquela insimpatia. Ela falou, meu filho, pra você saber se você tá com diabetes ou não, você vai tomar banho, você faz xixi. Aí você põe a mão no xixi e põe na língua. Tá bem. E aí, é, se o xixi tiver doce, você tem diabetes. Sabia disso? Não sabia? Então ele não tem diabetes. Você entendeu, né? Eu falei, pra minha mulher, pra mulher que mora lá em casa, eu falei, por que você não falou que meu pão tava doce, eu tinha diabetes? Ela falou, de você eu não percebi, mas o porteiro não tem três meses de vida. Não vamos dar panetone pro porteiro essa semana. Não vamos dar panetone pro porteiro. 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 Não vamos dar panetone pro porteiro.